Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Mais um vídeo de review para auxiliar quem passa por aqui a conhecer os livros em detalhes. Se você busca um review específico, coloque no campo busca do YouTube o nome do livro, mais o nome do canal, e se eu já fiz, ele aparecerá. Aqui na descrição eu sempre deixo o link para a compra do livro apresentado, e também o link para a minha lista de desejos, para que você possa ver quais livros eu estou namorando. E o review de hoje é do último livro publicado pela ilustradora nacional Eloísa Rupismu. A Elo já apareceu algumas vezes por aqui, eu sou fã do seu trabalho, e para mim é sempre um momento de alegria compartilhar as lindezas que ela anda fazendo. Este aqui tem uma proposta mais compacta, um tamanho A5, e é ideal para ser companheira em uma viagem, nos momentos de lazer e descanso. A temática está linda demais, e quem ama borboletas não vai resistir, e já vai querer ter um também. Todos os produtos desenvolvidos pela Elo são pensados com muito carinho. O livro foi impresso em papel branco liso de 180 gramas, com encadernação canoa, e um total de 28 páginas. Internamente ele tem folha de identificação, índice com miniaturas das 20 imagens numeradas, E ao final do livro tem duas páginas ilustradas, e duas páginas livres para teste de materiais. Neste livro é possível encontrar borboletas das formas mais variadas, e todas elas sempre muito encantadoras. Eu amei a forma criativa, como a Elo apresentou o tema, as borboletas foram usadas para decorar elementos, como parte integrante de outros, e também como formas. Eu desejo muito que a Elo crie uma coleção neste formato. Eu ia amar ver a temática bicicletas, sombrinhas, já fica aqui o meu pedido. Me conta nos comentários qual tema você gostaria que a Elo desenvolvesse. E para quem precisa de ideias na hora de colorir, sugiro frequentar o perfil da artista lá na rede vizinha. Lá ela dá muitas dicas e inspiração para colorir, vale realmente conhecer. Elo, parabéns por mais esta publicação. Te desejo muito sucesso, amo muito o seu trabalho. Para quem ficou até aqui, obrigada pela companhia, deixa nos comentários a hashtag borboletas para colorir, para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!